O japonês safário Organiza a muzuga da UFSB Se a mão estiver na cintura, corre Chega pra cá, Bruno E vai sentar, Bruno Um cara que não sabe fazer trap Organizador da batalha do universo O galã de poruxa Muito barulho para a vó Agora o barulho muito forte faz a batalha Merece mais, merece mais Barulho para a batalha A rota seletiva é a semana que vem Que de jeito Quem começa? 45 segundos de ataque do meu mano zóio Vamos pra cima pra fazer a melhor vibe dessa noite Isso é final Final, final, final Depois dessa é só domingo que vem Vem Vamos 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 Caru de popô, popô Sigo rimando parceiro no instrumental Vindo barras e barras, são berros e berros Só que eu sou a tua barreira final Sabe né, como é que eu faço parceiro? Eu sou mais pedonho Lembrei até que você falou que era meu pesadelo Mas parceiro, viver isso é meu sonho Sabe né, como eu faço a batida Você pega quando improviso o rima Porque é, eu contra você É óbvio que eu jogo o clima lá pra cima Porque sabe como é que eu faço Quando a gente batalha toda vez Toda vez, de novo eu ganho Você tá no meu bolso, você é meu joguei Sabe como é que eu faço mano Porque te matar é meu plano Ser equivo é final, eu sou campeão Você tá com a peita certa, só sou decisivo Igual que eu estimando Sabe como é que eu falo Não falar de mestre, não comece Que hoje eu não tô afim Se junta sete esferas, sete bolas de ônibus Faz um desejo, mas não vai ganhar de mim Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Esse japonês já é meu peguei Chegou aqui na batalha e só falou demais Ele falou até de treco, bom mano Eu vou matando esse Goku Paraguai Eu faço minha rima, cê sabe que agora Você só vai ser meu despacho Olha só, você falou que é barreira Eu sou Ronaldinho, eu só faço baixo Eu faço baixo, sabe que eu chego Fazendo minha rima aqui Ele falou que eu sou seu freguei Valeu pelo flambo e um catupirim Uma barra, uma barra, uma barra Essa galera aqui já comenta Seu pastel até é muito gostoso Mas aqui é viva e alfão só foi pimenta Sabe que eu faço minha rima, mas sim bom respeito Falta uma pimenta, vai ser naquele lugar que é reflexo Por isso eu chego aqui agora te matando Eu sei o que o dano é que ninguém te ama Eu ganho e vou comer lá na mexicranas Considerei de vocês Foi bonito esse terceiro round aí Agora que você gritou Boa salva de palmas pra isso Pela plateia, terceiro round Certo, jurados em 3, 2, 1 Terceiro round na cara Foi barulho pro terceiro round E eu Caralho, muito bom Levanta a mão, levanta a mão A mão, a mão Ô, 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 ô Ô, ô, ô Mas você não pergunta aqui do que pega do fuzil Por quê? A cigara do trio A cigara do trio Ai eu olho mesmo, bem-no, mais de quinto Quem pega do fuzil Bem-no �-fatinga No trio Bat Mu É-no Eu chego rimando, cê sabe que agora só manda um papo reto É parede, é papo bocado, mas é sua mente que tá no deserto Então eu digo, uuuh, cê tá ligado, cê tá pro solero Você vira de corta e já te matei, porque eu saquei minha mão primeiro Cê tá ligado que agora eu chego rimando tipo samurai Agora é minha arma, meu amigo, é aquele meu, os ovos cai Nesse jeito que eu chego, mano, agora cê sabe que os bichos aqui é muito louco Na verdade, cê sabe que eu matei esse velho maldito Porque você mora no parede dos cacaroto Na verdade, cê sabe que agora eu vou te matar, mano, você é o cara em cima E agora eu vou a fauninha, e vou todo dia, agora cê vai fazer pom aí Que é água de soco Bichos aqui, mano, eu sou caboto, caralho Eu sou caboto, que você não cala É bichos para o ex, e eu sou caboto, que é um Itachi que te mete seis balas Bichos, 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 bichos Fábio, bichos, 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 bichos É que o一點 das é prazer, parceiro, cê no rio é meu tribo Vai meter bala, cê não meia bala, cê tá bem parceiro Que eu fico da busca, na verdade eu fico e sei que cê tá sete bala Que eu não é outra música, que eu rimando uma bala Cê tá ligado meu amigo? Eu sigo rimando É 57 e eu tô rimando, eu fico e rico eu vou atentando Sabe como é que eu faço o rimo nesse instante? É que você é 57, então sente essa 50 punch, sabe? Como é que eu faço nessa batida? Façamos assim De novo, cê pega ele pra mim? Esse cara é mongó, tá no anzol Cê tá ligado que cê é mongó Você reclama, eu sou Saitama, cê vem com 51 pux de soco Cê tá ligado que eu chego agora Ou você é malboro, que mato agora É efeito da poros, nada da minha terra, porque você é coro Você é Saitama, Bruno Saitama, cê tá nesse apelo O que você tem de rima é o mesmo que ele tem de cabelo Sabe como é que eu faço, moro numa plateia que eu vinte Cê tá é muito, não é triste, calmo bem antes dos vinte Essa foi sua resposta, essa rima foi uma bosta Eu sou calmo de saber dos caracas que eles gostam Cê tá ligado agora, eu passo pra cima Sem exagero, você tem cabelo, cê tem um cabelo, mas limpa pra cima Elas gostam, cê calma, esse aqui é o proceder Só uma pergunta pra cê, meu mano, elas gostam de você Só me fala que eu gosto, meu mano, porque agora, parça, você sabe que eu chego no free Calmo, cê não, é, cê também não é MC Palmas pro palma todo Palmas pro palma todo Palmas pro palma todo Palmas pro palma todo Diretor pra votação Barulho pra, não, não queria estar na pele de vocês agora Papo reto, papo reto Diretor pra votação Barulho pra quem gostou das irmãs de Usoi Bruno Por vocês um pouco mais, Bruno, certo? Jurados em três, dois, um Bruno, grande e campeão Salve pra todos os dois Mas tudo o barulho pros dois classificados da selecção final Viu que foda, que foda O final é Bruno, o final é Bruno